Se quer, quer que Deus envie o poder sobre você, ponha-se a orar e crer, o Espírito Santo outrará a você, cura, salvação, tudo de que você precisa, Deus outrará a você. E lá estavam elas. Não cantem mais, não evangelizem mais, até terem sido cheios do Espírito Santo. Então ele os guiará a todas as nações para pregar este evangelho. E eles subiram ao cenáculo e ficaram lá covardemente. A porta estava trancada, as janelas trancadas, orando baixinho para si mesmos e se escondendo dos judeus até que o Espírito Santo caiu sobre eles. Veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde se encontravam. Línguas repartidas pousaram sobre eles como fogo e tanto por portas quanto por janelas afora eles foram para a rua guiados pelo Espírito Santo. E aquele fogo que foi aterrado no dia de Pentecostes ainda atinge nosso coração desde aquele dia até este. Homens que querem ser guiados pelo Espírito Santo.